A oscilação de temperatura e a baixa umidade do ar podem impactar na saúde e no sistema imunológico da população. Não, nós que dependemos da voz da garganta, que o digamos, os especialistas ouvidos pela nossa reportagem alertam sobre os cuidados que são necessários para este período do ano. Gente, especialmente para as nossas crianças, vamos tomar cuidado, balança a reportagem. Agosto é considerado pelos especialistas como um mês de clima seco e um período marcado por poucas chuvas. Para entender esse fenômeno da natureza, conversamos com o professor de climatologia do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Governador Valadares. Ele explica que o clima é uma análise do tempo em certo período. Já o tempo é um estudo da previsão de temperatura. O tempo é isso, cada dia é um tempo diferente. Hoje, por exemplo, está nublado, ontem estava ensolarado. Essa característica de mudança é normal, porque nós estamos próximos ao litoral e nós temos entradas de brisas que sobem o vale do Rio Doce, Mucuríja e Quitinhonha, trazendo um pouco de umidade do litoral, deixando o tempo mais nublado. Quando essas brisas não chegam à nossa região, o tempo fica ensolarado. Então é normal esse tipo de mudança brusca nessa época do ano com relação ao tempo. O especialista apresentou um relatório com a previsão do clima para a região leste mineira neste mês de agosto. Fúvio esclarece que as perspectivas para os próximos dias mantém a média dos últimos anos. A previsão climática para este mês de agosto, nós vamos mostrar para vocês primeiro as normais climatológicas, que são as médias climatológicas de 30 anos do mês de agosto. Então, normalmente, o que nós temos aqui? Tanto a bacia do Doce, como a bacia do Mucurí, como a bacia do Jequitinhonha, apresentam três territórios climáticos de chuva. E as chuvas vão estar entre 10 a 40 milímetros, dependendo da região. Na região aqui de Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga, Teoflotone, Almenara, você vai ter uma tendência, na normal, de 20 a 30 milímetros. E já na região de Serra de Aymorés, e já bem, parte mais baixa, próxima à Almenara, de 30 a 40 milímetros. A previsão climática para o mês de agosto deste ano está mostrando praticamente de 0 a 20 milímetros nas três bacias. Com exceção de Serra de Aymorés, e a região próxima à Almenara, que está mostrando uma previsão de 40 a 60 milímetros. Agora, nós temos também a anomalia climática. O que é a anomalia climática? É aquilo que está acima ou abaixo da média. Então, a cor cinza está mostrando que a maior parte da anomalia climática vai estar dentro da média. Então, as chuvas vão estar dentro da média. Com exceção, mais uma vez, de Serra de Aymorés e próximo à Almenara, onde são áreas próximas ao litoral da Bahia. Então, a umidade chega nessa região, chove mais, vai de 10 a 50 milímetros. No relatório, o profissional destaca o tempo seco e as mudanças repentinas de temperatura, consideradas por ele comuns para essa época do ano. Essa realidade impacta diretamente na saúde e no sistema imunológico. Este médico explica que a atenção da população deve ser voltada para a hidratação. Nossa imunidade fica um pouco comprometida. Essas mudanças climáticas, elas diminuem um pouco a umidade. E a gente não se hidrata adequadamente como a gente se hidrata normalmente num período que é mais quente, você tem mais sede. Nesse período mais frio, você tende a tomar menos água. Essa água é fundamental para o equilíbrio do seu organismo. Essa água, essa diminuição dessa imunidade, dessa água, a baixa imunidade expõe as nossas mucosas, as mudanças climáticas. Às vezes você toma um banho quente, aí você entra no ar condicionado. Esse choque térmico, ele te propicia um ambiente mais favorável para você adquirir as viroses que acompanha nesse momento aí, entendeu? E isso compromete a nossa imunidade, você começa a tossir. E as pessoas mais frágeis podem ter quadros mais graves, mais complexos, necessitando até de hospitalização. Se você se hidratar adequadamente nesse período, fizer atividade física, tiver uma alimentação mais balanceada, mais adequada, você tira isso aí de letra. Passa por esse período com muita tranquilidade. Alimentação saudável e bom de sol também são destaques pontuados pelo médico quanto a opções que auxiliam as pessoas a manterem o equilíbrio, para que a pessoa não sinta negativamente os impactos das mudanças drásticas no tempo. Aqui em Valadares, o nosso clima não é muito seco. Brasília, por exemplo, em qualquer época do ano que você andar, os seus lábios se queimam, as mucosas de vias aéreas se queimam. Então é mais fácil ainda de você adquirir essas doenças. Aqui não, é mais favorável. Mas um umidificador, uma toalha molhada, aquela bacia de água dentro do quarto, realmente ela melhora a umidade do quarto. E quando você está respirando, essa umidade vai para toda a via aérea e mantém uma imidificação adequada dessa via aérea, dificultando esse ressecamento e dificultando essa colonização por vírus, que agrava a nossa saúde. Em relação à alimentação, ela é desejável que ela seja adequada sempre. E nesse período as pessoas têm uma tendência a se alimentar com comidas mais fortes, mais bem temperadas, mais pesadas, mais gordurosas. Não é que elas não sejam proibidas, mas é desejável que você se alimente de uma alimentação mais colorida. Frutas, legumes, brócolis, isso regada um pouquinho do sol da manhã, um pouquinho do sol da tarde, para você conseguir metabolizar e desenvolver a sua vitamina D, é o ideal para você manter uma imunidade adequada nesse período. Alimentação mais colorida, é, é, que o Gabigol falando, né, Gabigol? Linguicinha assada é cor vermelha, né? É, picanha mal passada, não, alimentação colorida. Entenda-se, cenoura, que é laranja, né, laranjadinha, a beterraba, né, inhame, a chuchu, abóbora, e é isso aí. Um abraço para o Dr. Rony Silva Oliveira, esse é a fera, nosso médico. Chama o Dr., ele é a fera. Vem comigo aqui.